aqui três folhinhas de mamona a mamona aquela planta mato que todo mundo resolve normalmente matar por aí cortar fora que faz um monte de munição né que muita gente aí fazia guerrinha quando era criança disso daqui dá pra fazer um punhado de remédio que o povo mal imagina tá todos externos porque ela é venenosa ok ela pode dar complicações para uso interno então é apenas para banho e feridas no máximo você vai lavar vai escolher as folhas mais bonitas vai lavar ela bem bacaninha para tirar o pó procura não pegar do lado de rua de br ou na altura onde os animais possam fazer as suas necessidades enfim mas além disso chega em casa e lava para ficar limpinha realmente tá próxima etapa agora é rasgar ela pode ser em pedaços grandes pode tirar esses pedacinhos aqui essas veias da folha tá mas você vai rasgando ela o melhor jeito que tem é esse você ir rasgando tá rasga a massa mas sérias aperta esfrega bem todos eles a diferença entre a verde ea roxa são algumas propriedades que vai ter de diferente ou digamos assim é além da cor da célula obviamente né ela vai ter uma propriedade mais curativa nessa mais roxinha ok a verde ela é mais usada geralmente para entregas vamos dizer assim da das vertentes de umbanda e de nação a roxa seria de nanã e a verde seria de omolu e eixo tá ela é normalmente mais atribuída para eixo do que para omolu mas ambas teriam essa mais essa finalidade e vocês podem ver que ela nem tá tão massa amassada ela não está tão bem rasgada tô fazendo com celular aqui claro bem básico mas vocês podem ver que ela vai saindo uns pedacinhos junto a e aqui a parte interessante é que vocês podem ver que ela quase não solta líquido tá a seiva dela é bem sequinha eu vou colocar um pouquinho de água quente aqui em cima e o que que você vai fazer com esse banho né ou com esse macerado você vai fazer um banho de assento no caso de você ter hemorroida ou alguma outra ferida tipo porúnculo alguma coisa do gênero tá cuidado para a água não estar muito quente mas sim você vai fazer um banho de assento e vai ficar cinco minutinhos com a tua bunda sentada neste líquido coloque dentro de uma bacia onde caiba obviamente né e fora o banho de assento para furúnculo hemorroida para pós-parto é para outros machucados em si inclusive algumas infecções naturais como cândida por exemplo tá a candidíase que é recorrente você pode fazer esse banho também por três dias mas claro não esquece de cuidado principal é o emocional que está abalado o emocional que precisa ser curado tá no caso de hemorroidas também tem a parte espiritual a parte espiritual é que você não quer soltar algo que você não quer se libertar de algo que te faz mal e você você tem trocadilhos mas quem quiser fazer trocadilho que faça você dá demais aos outros tá quando você faz demais pelos outros você acaba tendo mais hemorroidas e furúnculos também no caso da hemorroida a melhor que tem essa roxa aqui tá mas vocês podem usar verde também a tem um machucado uma cicatriz um corte que não cicatriza né um machucado ali que não tá fechando você pode lavar com essa água com esse líquido esfregar por cima um pouquinho ou né com cuidado porque também não é algo que você vai ficar esfregando necessariamente como uma bucha não porque ela também é molinha mas são locais que já estão sensíveis ali que não estão cicatrizando a folha de mamona é um ótimo cicatrizante e anti-inflamatório vocês podem ver que tem várias pesquisas a nível mundial com essa planta o óleo de rícino é feito dela também tem toda uma técnica que eu não preciso explicar aqui mas tem toda uma técnica para ser feito além de outros remédios ervas e plantas medicinais que também são atribuídos e unidos a essa planta para virarem remédios curativos de uso tópico uso externo mais uma vez o óleo de rícino ele até é utilizado algumas vezes para alimentação para outras funções que não vem aqui ao caso agora não estou falando dele mas só para vocês saberem que essa planta é muito utilizada na medicina nos laboratórios a farmácia ama essa planta fazem inclusive shampoo remédio pomada spray tudo com base nela ok fechou depois disso daqui é só você passar no teu machucado na tua cicatriz as folhinhas você pode apertar e jogar num lixinho ou jogar num na natureza mesmo que são folhas elas vão se decompor rapidinho vão sumir logo e ainda ajuda a fertilizar o solo lembra sempre de agradecer as benfeitorias que a planta fez a energia fitoterápica da planta te auxiliou e de pedir antes de tirar qualquer coisa da natureza e conversar com a natureza eles nos retribuem com a energia dobrada tá ok deixa o joinha curte compartilha beijo da bruxa e aí e aí e aí